Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo eu vou mostrar o nosso novo canal, que é o canal de e-mail. Primeiro nós vamos na tela do agente e eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento desse canal. Eu estou na tela do agente e eu possuo um contato em espera e esse contato possui o ícone do e-mail. Então eu vou selecionar, assim como os outros canais, para poder iniciar o atendimento. Uma das diferenças é que todas as mensagens, tanto as mensagens do cliente, como as mensagens da plataforma, vão possuir assunto. Porque quando o cliente encaminha um e-mail, ele vem com um assunto. Então quando a plataforma responde, mesmo sendo uma mensagem automática, ela está respondendo dentro daquele e-mail, então possui o mesmo assunto e essa informação sempre vai vir nas mensagens. Então o cliente me mandou uma informação, ele recebeu uma resposta automática e quando eu iniciei o atendimento, o cliente também recebeu essa outra informação. Existem duas formas de responder esse cliente. Caso você queira responder neste mesmo e-mail, você seleciona essa seta. Vejam que o assunto foi preenchido, você vai responder dentro desse e-mail que o cliente encaminhou. Ou então você pode encaminhar um novo e-mail. Então você deve colocar o assunto e depois o texto da mensagem. Esse canal também permite que você utilize mensagens pré-definidas. Se essas mensagens pré-definidas possuírem variáveis, vocês podem utilizar tranquilamente, contanto que a informação esteja preenchida no cadastro do cliente. Você também pode realizar um contato ativo. Basta adicionar o contato normalmente e dentro de plataformas, agora possui o campo e-mail. Então você deve colocar o e-mail do cliente dentro desse campo. Depois você busca pelo cliente e efetua o contato ativo. Agora nós vamos para a tela administrativa aprender como nós podemos ativar esse canal. Nós estamos na tela administrativa e agora nós vamos no canto esquerdo da tela selecionar a opção canais. Dentro de canais eu vou clicar no canto inferior direito para cadastrar o novo canal. Vou escolher o canal. A descrição fica a seu critério, é só para controle interno. A conta em MAP é a conta que vai receber os e-mails. Então você precisa selecionar o provedor. Eu já possuo o gmail e o office. Então quando você escolhe um desses provedores, o host e a porta já são preenchidos. Caso você escolha outro, você precisa preencher o host e a porta. Eu coloquei o provedor de e-mail, o host e a porta foram preenchidos e agora eu vou colocar o meu usuário e a minha senha. Depois de preencher essas informações, eu vou para o próximo campo. E agora eu preciso colocar a conta que vai responder esses e-mails. Então os e-mails podem entrar por uma conta e sair por outra conta. Ou então pode ser a mesma. Fica a seu critério. Eu vou colocar a mesma conta e o preenchimento funciona da mesma forma. E agora que eu concluí, eu vou clicar em salvar no canto inferior direito. Caso algum campo durante o cadastro seja preenchido da forma incorreta, a plataforma vai alertar dentro de status que algo deu errado e vai informar em qual das duas contas está o erro. E para aplicar as regras desse canal, basta ir na coluna de ações, clicar em regras. E a primeira regra é a resposta automática. Você pode ou não habilitar a resposta automática, que é a mensagem que o cliente vai receber caso ele não tenha uma sessão ativa na plataforma. E em seguida eu tenho as regras de redirecionamento. Se eu seleciono uma equipe padrão, significa que todos os e-mails que eu receber vão ser direcionados para a mesma equipe. Eu selecionei a equipe de ajuda e se o seu e-mail tiver máscaras, você consegue também dar um direcionamento diferente para cada máscara. Caso você deseje realizar essa configuração, basta clicar no símbolo de adição no lado direito. E você deve preencher com o e-mail e com a equipe. Então se o seu e-mail é empresax.com e você possui a máscara suporte.com, comercial.com, então você pode definir um redirecionamento para cada uma dessas máscaras. E depois que concluir, basta salvar no canto inferior direito.